Onde esse aqui? Dá balinha, dá balinha, dá balinha Aí sim Finalizei o meu Tem mais dois ali Peguei um dozeiro Peguei, peguei Cai, cai, cai Se eu pensar que tá travando, caindo no FPS, não conseguindo rodar alguns programas Chama esse cara que ele vai resolver E aí E aí E aí E aí E aí